É o Teatro de Sombras, não é isso, Wani? Exatamente, é o grupo Eclipse, gente, que vem lá de Porto Alegre. Eles trabalham juntos desde 2014. É um grupo criado pelo Ricardo Silveira e o Vinícius Elvanger. Tem mais de 100 shows, Wani. É gente da estrada do sucesso mesmo. Então, de olho no Teatro de Sombras! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!